A linha Moto G sempre foi sinônimo de custo-benefício no Brasil e hoje, usando pela primeira vez o Moto G6, eu consegui entender esse motivo. Eu estou com o celular aqui há alguns dias e hoje eu vou contar para vocês o que eu estou achando dele. Olá amigos do Itabelson Nerd, eu sou o Kai e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero mostrar para vocês o Moto G6 e falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões sobre ele. E primeiramente eu quero agradecer muito a Motorola por ter me enviado ele para teste e também dizer que se você gostar dele eu vou deixar os links para comprar aqui na descrição. Clicando lá você vai direto para a loja para comprar. E lembrando também que esse daqui é um vídeo de primeiras impressões, não é um vídeo de análise, então esse daqui não é o meu veredito final sobre ele. Até também porque eu estou usando ele só por alguns dias, então o vídeo de análise vai sair em breve. Antes de tudo, começando pelo básico, o Moto G vem na caixa acompanhada de uma caixa de proteção, um fone de ouvido, a ferramenta também de remoção do SIM e os manuais, além também do carregador que a Motorola chama de Turbo Power de 15 watts, que é capaz de carregar o celular mais rapidamente, com uma corrente 3 amperes. E é claro que por último também tem o cabo USB tipo C. E vale dizer que eu gostei que vem uma capa, eu sempre gosto quando vem um celular já com a capa. Em termos de beleza e design eu posso já dizer logo de cara que eu gostei bastante. Ele tem uma cor bem bonita, mesmo sendo um celular que não é top de linha, ele tem uma aparência legal. A traseira dele tem uma cor bonita, reflete na luz de um jeito bonito, eu realmente gostei de como que ela reflete a luz. A câmera também tem uns detalhes bacanas que na luz faz um efeito lá diferente, eu gostei disso. Além também diz que a pegada é muito boa, tanto com capa quanto sem capa, porque ele é um pouquinho gordinho, as bordas dele são meio arredondadas, então você consegue segurar ele muito bem. E os botões ficam nos lugares padrões de sempre, a entrada do cabo USB e o fone ficam embaixo e a bandeja do SIM fica lá em cima, essa daí é a parte que eu achei um pouco diferente, podendo colocar dois chips e um cartão micro SD. E quando eu estou falando E, é realmente E, você coloca dois chips mais um cartão. E a princípio eu já gostei bastante do leitor de digitais, tanto pela localização quanto pelo tamanho dele, porque é bem discretinho aqui, pequeno. É claro que ele não precisava ser tão pequeno, porque ele já tem a logo da Motorola em cima, então economia de espaço não é uma desculpa aqui, mas como ele fica pequeno, ele fica bonitinho. E a logo da Motorola não me incomoda muito não, pra falar a verdade. Então já falando também da velocidade dele, dá pra perceber que ele não é tão rápido quanto eu estou acostumado, que eu já estou acostumado já com os celulares muito mais rápidos. E na verdade que eu sinto que demora aqui um pouco, é mais a animação em si do que o desbloqueio, e quando eu boto aqui ele já vibra, só que ele demora um pouco pra acender a tela, até ela acender um pouquinho devagar. Mas apesar de não ser instantâneo, a velocidade é até aceitável. É a velocidade de você tirar o dedo e começar a mexer no celular. Com o tempo eu vou conseguir falar um pouco melhor sobre o que eu achei nessa velocidade, mas por enquanto tá ok. Essa versão do Moto G6 vem com Snapdragon 450, 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, sendo que o sistema já ocupa uma parte desse armazenamento. E o desempenho ainda tem que ver testes específicos pra poder ver se ele vai travar, esse tipo de coisa, como por exemplo também jogar. Mas por enquanto eu tô até que realmente surpreso, porque ele não tá travando comigo, ele tá rodando até que bem liso. Eu não imaginava que o Snapdragon 450 se comportasse tão bem assim. É claro que dá pra sentir que as animações são um pouco pesadas, mas eu não sei se isso daí é culpa do processador ou culpa da própria interface da Motorola. Mas pra uso de redes sociais, WhatsApp, Facebook, tudo isso, tá funcionando muito bem. Pelo menos por enquanto. No review eu vou falar um pouco melhor como ficou depois. E a câmera eu acho que também só usando um pouco mais pra dar um veredito, mas eu vou deixar algumas fotos pra vocês analisarem o que vocês acham, pra vocês terem um pouco de noção. E no geral eu já posso dizer que eu gostei bem do HDR, porque o HDR aqui faz uma diferença em lugares com diferença de luminosidade. Fotos com outras câmeras que não fazem tanta diferença assim, pelo menos essa daqui tá fazendo. E é uma coisa boa. O HDR não funciona em lugares tão escuros, ou que não tem tanta diferença de luminosidade, porque ele acaba deixando a foto muito saturada e fica bem esquisito. Acaba sendo melhor você não usar o HDR. Mas aí você tem que ter um pouco de inteligência também na hora de usar isso, e saber usar com parcimônia. E eu também gostei bastante do aplicativo da câmera, que o aplicativo da câmera é fácil de usar. Ele é intuitivo, simples, bem organizado, e as funções são fáceis de acessar. Dá pra ver que ele pesa um pouquinho. O aplicativo da câmera, sim, você tem uma travadinha ali, uma perda de quadros na hora de executar. Só que isso pelo menos não atrapalhou o uso de fato. Ela continua respondendo bem. Enquanto a vídeo, ele grava em Full HD até 60 fps, e ele não vai ativar o 60 fps direto, você pode ativar as configurações. Até porque o 60 fps você precisa de um pouco mais de luz pra ficar com a qualidade igual. Então eu acho que por isso já vem com 30 fps de fábrica. Porque não precisa de tanta luz, já é uma taxa ali padrão. Mas então é isso. No vídeo review eu vou falar melhor sobre o vídeo. Mas uma coisa que por enquanto eu gostei muito mesmo, foram as diferenças que a Motorola colocou no celular. Como por exemplo, as motorações, né? O modo de gestos diferente, que não fica os botões virtuais aqui na tela. Você usa o próprio leitor de digitais pra fazer todos os gestos, né? Se você tiver em algum site, você apertar ele vai pra home, é claro. Mas se você deslizar pra trás, ele vai usar a função de voltar. Se você deslizar pra frente, ele vai entrar no multitarefas. Se você segurar por muito tempo, ele vai abrir o assistente. E se você segurar por pouco tempo, ele vai desligar a tela. E os comandos, eles são muito precisos e respondem muito bem. Dificilmente eu aperto algum gesto aqui sem querer. E dificilmente eu não consigo usar algum gesto. E como a tela já tem uma proporção 18x9, que é chamada pela Motorola de Max Vision, essa economia de botão virtual na tela ajuda mais ainda. E por falar em tela, ele tem uma tela de 5.7 polegadas, que é Full HD, IPS, LCD. E na verdade eles chamam de Full HD Play, né? Full HD+, que é basicamente Full HD só com aquele espaço da proporção 18x9. Sobre jogos, eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo separado. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Não tenho certeza se eu vou juntar direto no review. Mas tudo que eu testei até agora rodou realmente bem. Eu testei tanto jogos muito básicos, como o Temple Run e aquele Helix Jump, e rodaram perfeitamente. Testei também o Last Day on Earth, que também rodou bem, nos gráficos mais baixos. No gráfico mais alto, ele rodou, deu uma quedinha de frame, não ficou travando, mas rodou. E tanto o Free Fire como o PUBG Mobile, eles funcionaram muito bem. Tudo, obviamente, nos gráficos mais baixos, mas funcionaram sem travar nada. O PUBG, eu até peguei o carro e andei por aí com o carro. Ele deu uma travadinha de nada, mas no resto se comportou bem. Mas vamos ver depois com outros jogos como é que ele vai se comportar. E também depois de mais usos. E sobre áudio, eu testei aqui o alto-falante dele, que ao contrário de muitos celulares que ficam aqui embaixo, ele fica aqui em cima. É o mesmo alto-falante basicamente usado para chamadas, mas ele é alto e tem uma qualidade legal, tendo até mesmo o equalizador direto nativo no celular, com a tecnologia Dolby Audio. E o equalizador é realmente bem fácil de mexer e bem completinho. Ele vem até com algumas opções já pré-selecionadas, que vai ficar mais fácil, para quem não entende. E eu achei bem legal o áudio sair aqui pela frente, não por baixo, porque para consumo de mídia, às vezes você está vendo alguma coisa com o celular em pé mesmo, o celular de lado, o áudio vindo na sua direção, acaba sendo melhor, fica mais claro para você ouvir. Então, no geral, realmente gostei muito mais. E quanto ao fone de ouvido que vem junto, ele tem uma qualidade boa, não é maravilhoso, dá para ver que não tem aquela qualidade perfeita, mas ele tem uma qualidade legal e eu gostei também do design dele. O design dele é bem confortável para você colocar na orelha. Ele tem o camuflete, então não fica embolando tão fácil. E esse design eu gostei também que ele isola bem o som. E mesmo ele sendo de plástico, sem ser no cabo, obviamente, ele não parece vagabundo, que é importante para mim. E como eu sei que muitas pessoas acabam gostando muito de músicas que têm graves, muitas pessoas se importam muito com o fato de uma música ter grave, do fone ter grave, eu acho que elas não vão se decepcionar com esse fone. Ainda mais também tendo esse equalizador nativo. Quanto ao recarregador, ele realmente carrega rápido. Eu acompanhei aqui uma carga e ele em 40 minutos carregou 60%, o que já é bem aceitável e tem uma taxa boa. A bateria, eu ainda não tenho como dar um veredito que são só primeiras impressões, só usando realmente mais para poder ver quanto que ela vai durar. Mas eu tenho impressões que ela vai aguentar bem, até porque ela tem 3.1 mAh e, por enquanto, realmente parece que ela vai aguentar o tempo. Até porque também o celular não tem processador tão forte, então não vai puxar tanta bateria assim. E sobre o celular, é basicamente isso, por enquanto. Eu estou gostando bastante dele, até porque também para mim é uma experiência muito nova, porque faz muito tempo que eu não uso um celular nacional dessa categoria. Os meus últimos celulares nacionais foram um Sony Xperia ZQ e depois um LG G3. E o avanço das especificações, até nos celulares mais básicos, mais intermediários, o avanço das especificações do próprio Android foi muito grande e tornou a experiência muito melhor do que era um tempo atrás. Então, por enquanto, eu posso falar que o Moto G está sendo uma surpresa boa para mim e eu consigo realmente entender o carinho que a Motorola tem aqui no Brasil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui embaixo e comenta aí que vocês gostaram. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E clica também ali nesse link que vai ter do lado do botão de se inscrever para você receber as notificações do canal quando eu postar um vídeo novo. Como eu disse no início, o link para comprar vai estar aqui embaixo e o link do meu Instagram também vai estar aqui embaixo para você me seguir lá. Eu também costumo postar stories ou fotos das coisas que chegam aqui em casa, dos produtos que eu recebo, fotos tiradas pelos celulares, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é isso. Eu vejo você aí na próxima. Fiquem bem e fui! E aí